Putaria e ousadia, eu gosto disso e tu já sabe Me chamou pra ir pra treta, me chamou fazer homenagem Não sabia o que é isso agora, eu sei que é sacanagem Vambora, 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 fazer homenagem Vambora, 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 fazer homenagem Vambora, 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 fazer homenagem Não sabia o que é isso agora, eu sei que é sacanagem Vambora, vambora, fazer homenagem Canço, pau menchopela, tchota, 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 tela Canço, pau menchopela, tchota, 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 que folha, que velha Vambora! Tome pra tretes! Vambora! Faz em homenagem Mas avisa sua amiga, eu sou casado e tu já sabe Não age, é putaria, eu fico na amizade Vambora! Tome pra tretas! Vambora! Faz em homenagem Vambora, vamo ir pra treta, vambora, vai ser menagem Putaria e ousadia, eu gosto disso e tu já sabe Me chamou pra ir pra treta, me chamou fazer homenagem Não sabia o que é isso, agora eu sei que é sacana Vambora, vamo ir pra treta, vambora fazer homenagem Vambora, vamo ir pra treta, vambora fazer homenagem Vambora, vamo ir pra treta, vambora fazer homenagem Não sabia o que é isso, agora eu sei que é sacana Vambora, vamo ir pra treta, vambora fazer homenagem Ganso pau a jota dela, jota, 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 dela Ganso pau a jota dela, jota, 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 dela Vambora, vome pra treta, vambora, fazer menagem Mas avisa sua amiga, eu sou casado e tu já sabe Menagem é putaria, eu fico na amizade Vambora, vome pra treta, vambora, fazer menagem 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto